Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar da apresentação do projeto ADN 5 Aprende a Descobrir a Natureza. Este projeto conta com seis autores, o Nuno Ribeiro, o Bento Cavadas, o Bruno Sousa, a Beatriz Piedade, a Joana Simões e eu, que sou Sara Pereira. Neste webinar vamos apresentar o manual interativo, aulas interativas e uma das atividades práticas que podem encontrar neste projeto. Então, quando acedemos à aula digital e entramos no projeto do ADN, temos os vários recursos associados a este projeto. Para podermos explorar o manual interativo, temos que o selecionar. Portanto, carregamos o manual interativo e acedemos diretamente à capa do projeto. Se andarmos na setinha da direita, vamos ter acesso ao índice. Na primeira página temos os primeiros quatro capítulos e na segunda página temos os restantes. Quando nós queremos localizar diretamente uma das páginas, podemos simplesmente perceber qual é que é a página que queremos localizar. Neste caso, eu quero a página 86 e podemos escrevê-la aqui em cima para irmos diretamente para essa página. Vou apresentar, então, algumas funcionalidades do manual interativo do capítulo 2.6, que é a preservação da biodiversidade e áreas protegidas e começamos sempre com um ponto de partida que pode e deve ser explorado com os alunos. Temos um texto. Na página seguinte temos a restante dupla página e temos a animação 3D, que é a realidade virtual associada a esta abertura de capítulo, que podem explorar tanto na aula digital como com a aplicação da leia RA. Uma das grandes vantagens do manual interativo é podermos fazer as atividades que nos são propostas interativamente, ou seja, no próprio manual interativo. Identifico o animal referido no texto e podemos escrever logo. E vamos ver se está certo. E o próprio manual fez a correção e verificou que estava correto. Outra forma de chegarmos à resposta correta era clicar na chave, aparecia mesmo lobo ibérico, ou seja, o manual aceita a resposta lobo, mas a resposta mais correta seria lobo ibérico, ou posso até carregar nesta seta e refazer o exercício. Se for preciso, se precisarmos de ver o texto para podermos fazer esta atividade, e o texto está na página anterior, temos aqui a possibilidade de abrir o ponto de partida e ler o texto outra vez com os alunos, ou ter o texto projetado para ler com os alunos e depois fazer as diferentes atividades. Quando se tratam de propostas mais abertas, como é o caso da 1.2, em que precisamos que o aluno descreva, não temos a correção automática, mas temos uma proposta de solução que pode ser discutida com os alunos ou apresentada após ter sido feita a análise da questão. O mesmo acontece com 1.3 e com 1.4. Além disso, também temos disponíveis e enlincados em hiperligações, como podem verificar, todos os materiais do dossiê do professor que sejam mais adequados para trabalhar este capítulo. Por exemplo, temos uma questão de aula, temos uma ficha de recuperação, temos A e B, temos uma ficha de ampliação, uma ficha de trabalho, um mapa de conceitos, a ficha de avaliação e A e B, duas versões. Se eu clicar na questão aula, como vêem, vim diretamente dar à questão aula 10 e posso trabalhar, fazer o download ou então fazer num momento com os alunos. Voltando ao manual, se andar para a página da frente, tenho o meu guia de apoio e, se repararem, os conceitos-chave que também estão no manual aparecem como hiperligações para que possamos ir diretamente para a página em que eles estão remetidos. Ou seja, se eu quiser perceber o que é que é uma espécie exótica ou ir diretamente para uma espécie exótica invasora, carrego, clico aqui e vou diretamente para a página em que esse conceito aparece. Como vos foi apresentado, o nosso manual tem muitas duplas páginas muito interessantes e ótimas para explorar com os alunos e então, quando estamos a explorar o manual interativo, só temos acesso a metade destas duplas páginas, podemos clicar nesta hiperligação e ver a imagem em completo para podermos explorar com os alunos. Mais uma vez, à direita aparecem todos os recursos exclusivos do professor associados ao projeto. Por exemplo, temos uma apresentação que pode ser utilizada imediatamente no momento em que estamos a explorar o manual. Não precisamos ir à procura dela na aula digital. Clicamos na hiperligação e vamos diretamente, depois aqui nas setinhas, vamos andando para o lado, explorando os vários conceitos e conteúdos com os alunos. Uma das grandes vantagens também do manual interativo é que os vários recursos que são sugeridos, como as animações, o CNTV, os vídeos, aparecem elencados nas páginas, ou seja, aparecem numa sequência lógica para que possam ser explorados com os alunos no momento, sem que tenhamos que estar à procura deles na aula digital. Por exemplo, em relação à biodiversidade em Portugal, temos esta animação que é proposta, pode ser explorada ou não, consoante a opção do professor. E se clicarmos no play, temos logo acesso à animação incorporada no próprio manual interativo. Os próprios exercícios, mais uma vez, aparecem de forma a que possamos realizá-los com os alunos, com as três opções que referi anteriormente. E temos, no exclusivo do professor, esta proposta, por exemplo, de KUT, que é uma das formas que podemos avaliar formativamente os nossos alunos. Se eu clicar no KUT, vou diretamente dar ao KUT, que é proposto por nós, que tem uma série de questões, e o KUT pode ser jogado a sol, pode ser organizado ao vivo, ou seja, com a participação da turma toda, ou até pode ser atribuído à turma em forma de trabalho autónomo ou trabalho de casa. Portanto, todo o manual está organizado desta forma, é muito fácil de utilizar, para descer basta deslizar na página, podemos andar com o rato ou clicar aqui nesta barra para descer ou subir. Temos vários recursos elencados, como já vos referi, que podem simplesmente carregar e ir dar à hiperligação que é proposta. Portanto, neste caso, após aquela dupla página, temos um quiz, uma proposta de quiz que pode ser feita, um quiz muito rápido, de cinco perguntas, que nos ajuda no momento a perceber se os alunos estão a perceber os conteúdos ou não. Um dos recursos que surgem elencados no manual interativo, neste capítulo, é, por exemplo, este simulador. Este simulador permite-nos compreender ou ouvir os sons das aves que existem em Portugal e perceber onde é que elas se encontram em Portugal. Por exemplo, vamos ver aqui alguns sons das aves. Temos, por exemplo, o som do pardal. O som do meu avô. O da alvéola branca. E depois, além de ouvir os sons, podemos perceber que animais é que existem em cada espaço, na cidade, no campo, etc. E podemos voltar a ouvir o som deles. Portanto, todo o manual está, como muitos, está associado, tem associado vários recursos que podem ser utilizados. Podemos explorar ou não. Podemos explorar no momento ou em trabalho autónomo. Podemos fazer com os alunos ou propor que eles se façam em outro momento. Podemos, em vários dos recursos exclusivos do professor, podemos fazer o download e podemos adaptar. Portanto, é um recurso bastante útil que permite trabalhar com os alunos em simultâneo. Ter o manual, por exemplo, projetado e trabalhar com os alunos. Permite ter respostas ou feedback automático. E, no fundo, o objetivo é facilitar o trabalho do professor. Agora, vou dar a palavra à minha colega Beatriz, que vai falar sobre as aulas interativas. Obrigada. Agora que já vimos algumas funcionalidades do manual digital e do manual interativo, vou falar-vos um pouco das aulas interativas, apresentando um exemplo de umas das dezenas de aulas interativas que estão disponíveis no projeto digital do ADN5. No dossiê do professor, nos recursos de gestão curricular, estão disponíveis planos de aula para todo o ano leitivo e, para cada um desses planos, existe também uma aula interativa que está pronta a ser utilizada na aula digital. Para vermos como é que se utilizam estas aulas digitais, vamos ver, então, um exemplo. Vou apresentar a aula 60, que se insere na exploração do capítulo 2.6, que a Sara já introduziu anteriormente. Esta aula permite trabalhar a aprendizagem, formular opiniões críticas sobre ações humanas que condicionam a biodiversidade e sobre a importância da sua preservação, utilizando, então, materiais diversificados. Para acedermos às aulas interativas, basta entrar na aula digital e, quando entramos na nossa conta, vamos à biblioteca e abrimos o projeto ADN5. Quando abrimos o projeto, na nossa biblioteca da aula digital, aparecem-nos logo os diferentes recursos digitais que estão disponíveis. E, para conseguirmos entrar nas aulas interativas, temos de ir à barra que aparece na zona inferior da página e clicar em Aulas. Quando clicamos em Aulas, aparecem-nos logo os dois temas do quinto ano, o tema 1 e o tema 2, e vamos abrir o tema que nos interessa. Neste caso, aquele que eu quero abrir é o tema 2 e, por baixo desse tema, vão aparecer depois todos os capítulos que englobam o tema que queremos. Agora, o que temos de fazer é clicar em cima do capítulo no qual está a aula que queremos apresentar. Eu vou clicar, então, no capítulo 2.6 para escolher a aula que eu quero, que neste caso é a aula número 60. Vou clicar em cima da aula e ela vai abrir automaticamente. Já abriu e podemos ver, então, que aparece logo o tema da aula, ações do ser humano que influenciam a biodiversidade e aparece sempre também uma proposta de sumário que o professor pode dizer aos alunos que registrem, por exemplo, se o quiser, se o quiser, então, fazer. Neste caso, o sumário proposto é ações do ser humano que influenciam a biodiversidade, importância da proteção da biodiversidade. Para iniciar a aula, vamos clicar no iniciar. Quando ela inicia, abre logo no primeiro recurso a ser apresentado. Neste caso, é uma apresentação em PowerPoint acerca das ações do ser humano que influenciam a biodiversidade e ela pode ser descarregada também para o computador, caso seja da preferência do professor apresentá-la dessa forma ou, então, pode ser apresentada diretamente na página que está aberta, na aula digital, na aula interativa, utilizando as setas que estão na barra cinzenta por baixo da apresentação. Podemos andar para a frente e, eventualmente, voltar para trás e ir passando dia positivo a dia positivo sem ter que sair desta página da aula interativa que está aberta. Vão ser apresentados vários textos, imagens, esquemas, fotografias que podem ser explorados com os alunos, da maneira que o professor considerar mais pertinente. Quando chegarmos ao final da apresentação, podemos avançar para o recurso seguinte, clicando de lado na setinha que está no canto superior direito e podemos ver como se passar para o recurso número 2 de um total de 4. Conseguimos ver agora que saltámos, de certa forma, automaticamente e muito rápido de uma apresentação em PowerPoint para um vídeo. Não tivemos que sair da página em que nos encontrávamos, os recursos passaram automaticamente de uma tipologia para a outra. Este vídeo vai, então, complementar ou, às vezes, também ampliar ou introduzir uma especificidade do assunto que já foi introduzido também com a apresentação em PowerPoint. Quando terminamos o vídeo, basta, então, novamente clicar na seta para avançar para o recurso seguinte e, neste caso, passámos de um vídeo para um quiz, para um questionário que vem aqui trazer uma diferente interação com o aluno e cativar a turma de uma forma diferenciada. Este quiz ajuda, então, a conseguir perceber se os alunos compreenderam de facto o que foi transmitido anteriormente, com o vídeo e com a apresentação, mas também pode ser uma forma de consolidar conhecimentos, aplicar o que foi trabalhado anteriormente. À medida que vamos respondendo às perguntas, é possível sempre verificar a sua correção, se estão corretas ou não as respostas que forem dadas e, para além disso, é de notar que, quando corrigimos, quando vamos ver se a resposta está correta, aparece sempre também um texto que vem justificar, no fundo, porque é que a resposta que foi dada está correta ou incorreta, vem aqui ampliar conhecimentos, contextualizar o que está a ser feito e que pode servir também como uma forma de resumo dos conteúdos que foram explorados na aula, uma forma de estar sempre a sistematizar e a resumir as aprendizagens, algo que é tão importante que seja feito com regularidade no quinto ano de escolaridade. Terminado este quiz, vamos então avançar para o último recurso da aula, que neste caso é a exploração da informação que está no manual dos alunos, pode ser explorada através da projeção destas páginas ou até também acompanhada pelo manual físico dos alunos, que sabemos que é importante que eles façam sempre uma ligação com o seu material, que aprendam a usá-lo porque é uma ajuda para o estudo autónomo também e podem no manual encontrar imagens diferenciadoras, esquemas, informações complementares e também realizar algumas atividades e exercícios para, mais uma vez, aplicar e consolidar. No entanto, nem todas as aulas são iguais e é importante que nós tenhamos essa noção, todas são diferenciadas porque os conteúdos também são diferentes e para vos mostrar isto eu voltei aqui atrás para abrir uma outra aula diferente e para vermos como elas funcionam em função dos conteúdos que queremos apresentar. São sempre de fácil acesso, portanto eu vou à mesma ao capítulo que quero e agora vou abrir a aula 61. Aparece logo um tema diferente e também aparece um sumário naturalmente diferente. Vamos então iniciar a aula e vamos recordar que a aula anterior começou com uma apresentação em PowerPoint. Neste caso vamos iniciar a aula com um recurso muito diferente, é um recurso que é uma imagem 360 que permite visitar um local sem sair da sala de aula. Neste caso temos um recurso que também dá até para aceder através do manual, utilizando um smartphone ou um tablet, se assim o desejarmos, e que permite enriquecer a aula, enriquecer o que está a ser explorado e, no fundo, cativar os alunos para a aprendizagem, algo que já fui referindo também antes de ser tão importante. Além de conseguirmos visualizar o espaço, surgem também algumas informações complementares e imagens do Parque Nacional da Peneda do Gerês. Este é então o primeiro recurso desta aula que podemos explorar com os alunos em grande grupo, de forma muito fácil, com acesso muito rápido. Para avançar nos recursos, vamos então à seta, tal como fizemos na aula anterior, e vamos ver que no caso desta aula, da aula 61, é proposto então que depois da exploração inicial numa imagem 360, se passa à exploração de informação que está no manual, fazendo logo uma ligação entre aquele recurso digital e o manual dos alunos e aplicando os conhecimentos explorados num manual com exercícios que vão surgindo nas próprias páginas. Com isto conseguimos então ver que as aulas interativas não são de facto todas iguais, porque as aulas que nós lecionamos também não são todas iguais, são sempre ajustadas ao que queremos transmitir aos alunos. Este é de facto um recurso que vai ajudar-nos a diversificar o nosso trabalho e os materiais que utilizamos, a cativar os alunos e que por ser realmente de fácil acesso e estar pronto a utilizar, são realmente aulas facilitadoras do trabalho diário do professor, além de ajudarem o aluno a desenvolver as suas aprendizagens. Vou agora então passar a palavra ao Bento, que nos vai mostrar uma aplicação prática de uma atividade proposta no ADM-5. Obrigado. Cabe-me apresentar a atividade prática designada qual é a biodiversidade da zona envolvente da tua escola. Esta atividade prática permite ir ao encontro da aprendizagem essencial, caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível local, regional e nacional, apresentando exemplos de relações entre a flora e a fauna nos diferentes habitats. E, para além disso, também contribui para a consecução do Objetivo Desenvolvimento Sustentável nº 15, Proteger a Vida Terrestre. Poderão encontrar esta atividade descrito em detalhe nas páginas 94 e 95 do volume 2 do manual ADM-5. Na primeira página, no topo superior, apresentámos uma contextualização da atividade, que assenta na exploração de um objeto idático designado biocubo, e depois informações sobre o material e procedimento para construir o biocubo, assim como algumas sugestões de registros para os alunos e também de formas de apresentação do que observaram no local em que instalaram o biocubo. Importo, no primeiro momento, explicar o que é o biocubo. O biocubo é uma estrutura cúbica com 30 cm de aresta, que se coloca num ambiente natural, e que permite aos alunos observarem a biodiversidade que se localiza no seu interior. Qual é a grande vantagem da utilização do biocubo para caracterizar a biodiversidade do ambiente natural local? Ora, quando nós levamos os alunos para o exterior para observarem a biodiversidade de uma floresta, de um parque natural ou de outro ecossistema, há muitos elementos que podem captar a atenção dos alunos e isso pode ser distrator. A vantagem do biocubo é focar a sua atenção na biodiversidade que existe apenas no seu interior. Os alunos vão descrever apenas a biodiversidade que existe no interior do biocubo e mais tarde poderão então descrever a biodiversidade mais geral que se encontra para lá do biocubo. Mas o biocubo tem então a grande vantagem de focar a atenção dos alunos sobre os organismos que estão no seu interior. Para além disso, o biocubo pode ser aplicado no mesmo local em diferentes estações do ano e os alunos poderão observar a sazonalidade da biodiversidade ao longo dessas diferentes estações do ano, o que também é pedagogicamente muito relevante. Se quiserem saber mais e obter mais informação sobre o biocubo, sugerimos que consultem este vídeo que o poderão encontrar no link que está no canto inferior esquerdo do slide e também poderão aceder a este vídeo elaborado pelo Museu de História Natural do Instituto Simitsónian através do QR Code que está do lado direito. Agora irei apresentar alguns exemplos de construção do biocubo Por exemplo, a professora Joana Simões preferiu construir um biocubo utilizando materiais usados em canalização. Cortou tubos de plástico com 30 cm de comprimento e está a unir esses tubos de plástico aos materiais que estão a observar e que fazem de vértices. Para dar tridimensionalidade ao biocubo, está agora a colocar mais tubos de plástico com 30 cm de comprimento e a colocar 4 vértices para unir os tubos que irão representar as 4 arestas finais deste biocubo. Na figura seguinte, podem observar o exemplo de colocação do biocubo no ambiente natural e algumas imagens que exemplificam organismos que foram identificados no seu interior, como por exemplo estas formigas. Aqui nesta imagem podem-se observar invertebrados e nesta última figura um caracol. Outro exemplo de concretização do biocubo foi elaborado pela professora Marta Anselmo. Nas imagens que se localizam na parte superior deste slide, podem verificar que a opção foi utilizar paus de madeira unidos com plasticina. E na figura seguinte, podem observar um exemplo da sua colocação num ambiente natural. Por sua vez, a professora Mariana Fernandes preferiu construir um biocubo utilizando 12 paus de madeira com 30 cm de comprimento e 8 mm de diâmetro. Por que razão selecionou este diâmetro específico? Porque utilizou como vértices 8 cubos de encaixe, que são materiais comumente utilizados em matemática, e estes cubos de encaixe tinham no seu centro um diâmetro de 8 mm, o que é perfeito para encaixar os paus de madeira entre si, formando o biocubo. Podem observar aqui o aspecto final desta construção e também aqui algumas imagens da sua colocação no ambiente natural. A professora Ana Leonardo preferiu utilizar varetas de um chapéu de sol inutilizado e como vértices robelhas de cortiça. Neste slide podem ver o processo de construção do biocubo e da união dos vértices às varetas do chapéu de sol. E agora uma imagem da sua disposição no ambiente natural, neste caso a serra de Montejunto. Depois do biocubo ser então colocado no ambiente natural, importa que os alunos analisem a biodiversidade do local em que esse mesmo biocubo foi colocado. E para tal, nós sugerimos que utilizem um relatório orientado, que está disponível no caderno de atividades, nas páginas 81 e 82 do caderno de atividades, e aqui os alunos têm alguns instrumentos de registro, primeiramente esta ficha de caracterização do local, na qual poderão colocar a data da observação, a hora da observação, a localização do local e a estação do ano em que foi feita a observação, e alguns elementos como o tipo de ambiente, se é quáticos, se é terrestre, e a exposição à luz solar no momento da observação, se havia muita luz, ou então se o biocubo estava parcialmente ou totalmente à sombra. Depois de colocarem o biocubo no local, devem observá-lo a uma curta distância, durante 10 minutos, e verificar se algum animal, como abelhas ou outro, visita o biocubo. Depois, observar de perto o biocubo, observar de perto o seu interior, e verificar com cuidado, por exemplo, se existem animais debaixo de plantas, ou de rochas, ou de outra cobertura. Devem também fazer posteriormente registros, nomeadamente um desenho simples do que observaram, e identificar as espécies, os seres vivos que observaram no biocubo, e também quantificar o número de diferentes seres vivos observados. Depois podem preparar uma apresentação digital para apresentar os resultados aos seus colegas. E isto permite que diferentes grupos aprendam com outros grupos sobre a biodiversidade dos locais que visualizaram. Importa também referir que este trabalho, nós sugerimos que seja feito em trabalho de grupo, e não em trabalho individual. Para facilitar a identificação das espécies que os alunos observaram, sugerimos que utilizem duas aplicações, são apenas sugestões, podem utilizar outras, mas sugerimos a utilização da aplicação iNaturalist, esta permite identificar plantas e animais, ou a aplicação PlantNet, esta é exclusiva para plantas, e ambas estão disponíveis nas lojas da Apple ou da Google. Aqui tem um exemplo de um trabalho que foi realizado pelo professor Ana Leonardo, neste caso o biocubo foi colocado na Serra do Mundo Junto, e alguns elementos de caracterização do local, é data, 29 de Março, A observação foi feita às 11h30, a temperatura do local eram 13 graus centígrados. Podem observar algumas imagens recolhidas no ambiente natural. Neste caso, foi recolhido aqui um pequeno vídeo, onde se identificaram formigas no interior do biocubo. A imagem que está acima do vídeo permite identificar que o biocubo foi colocado, foi colocado em rochas e sol ao mesmo tempo, neste caso calcário, e as imagens seguintes mostram as plantas que foram identificadas no local, utilizando a aplicação PlantNet. Na parte superior do slide podem observar as fotografias originais que foram colocadas na aplicação, e depois os resultados que a aplicação entregou relativamente a uma possível identificação da espécie respectiva da planta que estava a ser observada. Porto a salientar que é importante que os alunos registrem em vídeo aquilo que observam dentro do biocubo. Neste caso foi identificado um pequeno invertebrado. No vídeo seguinte é possível observar algumas formigas. Este último vídeo mostra uma relação biótica entre espécies diferentes. Aqui é possível ver que existem invertebrados a alimentarem-se de um fungo. E de facto é muito importante salientar aos alunos para quando observarem a biodiversidade dentro do seu biocubo, procurem também identificar este tipo de relações bióticas entre diferentes espécies. Outra oportunidade de elaboração desta atividade é acoplar aos smartphones ou tablets que os alunos levem para o local para recolher imagens, microscópios que permitem ampliar, por exemplo, flores. E essas ampliações depois podem ser legendadas, por exemplo, aqui pode-se observar com bastante qualidade o estilete e estigma da flor que está ao lado esquerdo. E aqui nesta imagem o filete e a entera. Importa também referir que alguns smartphones já possuem um grande poder de ampliação e podem ser utilizados para este fim. Ligámos então ao final deste webinar. Em meu nome e em nome dos restantes autores do projeto ADN5, agradecemos a vossa presença e esperamos que a utilização dos recursos do projeto ADN5 seja muito útil ao longo de todo o ano letivo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.